Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o momento tenso que está vivendo principalmente a direção e o técnico Renato no Grêmio. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Grêmio voltou do Chile depois de perder 2x0 para a Universidade Católica, desembarcou por volta das 4 da tarde em Porto Alegre e teve protesto da torcida e isso o Renato ainda não tinha conhecido nestas três passagens que ele tem até agora no Grêmio. Eu vou falar sobre isso agora, mas antes, dá o like no vídeo aí, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações porque hoje, 8h30 da noite, eu vou abrir uma live para a gente atualizar tudo do Grêmio e eu conto com a tua participação. Então aperta o sininho porque daí quando começar a live você recebe a notificação. Vamos lá sobre o Renato, tá? Desde os donos da bola hoje na TV Bandeirantes, eu estou com o pensamento, olha, vai ter mudança no Grêmio. O que pode ter de mudança? Vai sair o departamento de futebol, vai ser tirado o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, vai sair o diretor executivo de futebol, Klaus Câmara, vai sair o preparador físico, Márcio Meira, mas e o Renato, será que vai sair? E eu fico pensando o seguinte, galera, a gente tem um Grenal aí pela frente, tá? Os números do Renato em Grenal são fantásticos, só esse ano nós jogamos 4, ganhamos 3 e empatamos 1, não perdemos nenhum. Então o histórico do Renato é muito positivo de Grenal, a liderança natural que o Renato tem. Aí eu fico pensando, será que o presidente Romildo Bozão Jr. tiraria o Renato antes de um Grenal? Vamos lembrar que o Internacional fez isso lá em 2015 e perdeu o Grenal para o Grêmio pelo placar de 5x0. E o que se diz até hoje? Pô, o Vitório Pífero errou porque ele trocou o treinador alguns dias antes de um clássico Grenal na casa do adversário. Então eu acredito que possa não mexer, a menos que o Renato se sinta pressionado e saia. Porque hoje o repórter Matheus Dávila, da rádio e da TV Bandeirantes, flagrou, acompanhou o desembarque do Grêmio no aeroporto Salgado Filho. E aí o Matheus Dávila chamou atenção, porque nesse período de pandemia a gente não tem feito esse acompanhamento até para evitar algum tipo de aglomeração. E o Matheus Dávila chamou atenção para um detalhe, o presidente Romildo Bozão Jr. saiu num carro particular, ele não saiu com a delegação. Mas geralmente o presidente faz isso, porque o presidente vai direto para a arena para poder fazer alguma reunião, tem uma reunião com o conselho de administração, que geralmente acontece, isso é natural. Mas o Dávila trouxe uma outra informação, o Renato também saiu num carro particular. Aí eu fui checar com uma fonte e que me garantiu o seguinte, não, o Renato tem feito também isso. Quando desembarca e ele vai diretamente para o hotel, que ele não precisa passar na arena, ele embarca num carro separado e vai diretamente para o hotel. Então não teria nenhuma novidade nisso. Mas a pressão é diferente, porque os jogadores que foram com o ônibus da delegação até a arena foram recepcionados por cerca de 50, 60 torcedores do Grêmio, num protesto completamente pacífico, mas com faixas pedindo mais atitude, com faixas pedindo mais empenho e pedindo que tenha mais garra esse time do Grêmio, que tenha um pouco mais de vontade. Bom, alguns gritos de efeito contra determinados jogadores, gritando também contrário ao nome do Renato, mas o que me chama a atenção é que nessas três passagens até hoje que o Renato teve pelo Grêmio, em nenhum momento o Renato sofreu uma pressão como vem sofrendo agora. O torcedor que não pode ir para o estádio está fazendo pressão pela rede social. O torcedor que nesse momento talvez fizesse até uma pressão maior para o Renato, caso tivesse liberado a presença de torcida nos estádios. Então é um momento diferente. Eu, sinceramente, eu fico nessa dúvida do que pode fazer o presidente Romildo Bolzão Júnior. Porque se o presidente demitiu o Renato antes do Granal e perde o Granal, isso vai para a conta do presidente. Poxa, presidente, demitiu o Renato, demitiu o maior ídolo da história do Grêmio, demitiu o treinador antes de um Granal, logo o Renato, que tem um histórico tão bom de Granal. Pois é. Mas aí vamos imaginar, o presidente não demite o Renato. E o Renato ganha o Granal, ou empata o Granal, o Renato se fortalece novamente. Aí vai ter que passar toda essa sujeira que está acontecendo, na maneira do desempenho do Grêmio, para baixo do tapete. Isso é um outro ponto. Bom, mas aí tem um detalhe, né? E se o Renato quiser sair? Porque se o presidente não demite o Renato agora e espera até o Granal e o Renato ganha, opa, o presidente vai ter que manter o Renato. Se o Renato perde, o presidente terá uma justificativa forte. Olha, esperei de novo, chegou o Granal, perdeu, então está fora. Então eu estou muito mais que o presidente não vá fazer a demissão do Renato, nesse momento, e que se acontecer a saída do Renato, seja por vontade do Renato. Em cima de tudo que está acontecendo, quem sabe o Renato tendo um diagnóstico que não consiga tirar mais nada desse grupo de jogadores, somado a essa pressão que ele vem sofrendo nas redes sociais, porque isso chega até ele, sem dúvida nenhuma, e também a pressão que sofreu neste desembarque do Grêmio, que não tinha a presença de muitos torcedores no aeroporto, mas que na chegada da Arena, os jogadores vão até a Arena para pegarem os seus carros, sofreram essa pressão. Um protesto pacífico, mas um protesto forte, de 50, 60 torcedores, que lá estavam na Arena, manifestando descontentamento natural e óbvio com o momento que o Grêmio vem passando. Eu vou o tempo inteiro tentar atualizar de tudo aquilo que eu descobri. Hoje, 8h30 da noite, conto com vocês aqui na live, para a gente fazer um raio-x de tudo aquilo que está acontecendo com o Grêmio de maneira estrutural, mas, claro, falando também dessas possibilidades de mexida. Conto com vocês na live, então, e eu quero saber de vocês. Qual é a opinião de vocês? Eu acredito que o Renato, neste momento, não saia, a menos que seja por vontade dele. Não acredito numa demissão por parte do presidente Romildo Bolzão Júnior, mas eu quero a tua opinião aqui na nossa resenha. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. E aí, o Renato está balançando por essa pressão? Será que o Renato perdeu o controle do grupo do Grêmio? É isso que eu quero saber de vocês e espero vocês também na live. 8h30 da noite aqui no canal, tá bom? Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.